Eu acho que um fato aqui, que nós formamos uma comissão na Câmara, na época, e fomos na Petrobras, no Rio de Janeiro. Foi o Rubens Bortolossi, o Múcio Correia e eu. Fomos lá conversar com o presidente da Petrobras. Porque toda a área da Coab era um terreno da Petrobras. E a Coab de Bauru se dispôs a construir casas, que na época, existia um déficit aqui de casas muito grande. A reivindicação era muito grande. E nós fomos para o Rio de Janeiro, na época, o presidente era o Renó, Joel Renó, presidente da Petrobras, filho do comandante que leva o nome da estrada, João Batista Cabral Renó. E eu peguei e mandei, pedi para fazer um quadro da estrada, onde tinha a placa com o nome da estrada, do pai dele. E levei esse quadro para ele. E ele ficou emocionado quando ele recebeu. E ele falou, eu vou colocar esse quadro aqui. Chamou o assessor dele ali, o secretário, e falou assim, eu quero que você coloque esse quadro aqui na minha sala. Olha, que presente. Bom, a partir daí, quando nós falamos com ele, ele falou, olha, eu já estou autorizando, vocês vão passar em São Paulo, na diretoria da Petrobras em São Paulo, e o diretor lá já vai dar todos os encaminhamentos e as orientações para vocês, mas está liberado. Nós vamos, a Petrobras vai vender a área, vai disponibilizar essa área, e pode pedir para o pessoal da Coab entrar em contato com a gente, papapá, papapá. E hoje é a Coab. Na época foram construídos 1.584 casas, e foi um trabalho, assim, dos vereadores, que se empenharam e viabilizou 1.584 casas para a população.